Oi, meninas, tudo bem? Aqui é a Silvia Maria de novo. Então, esse vídeo, eu resolvi fazer um vídeo rapidinho pra lhes ensinar como deixar nossos laços durinhos, tá bom? Porque quando a gente faz os laços, eles ficam assim um pouco molengo e eles vão desfazendo rápido, entendeu? Se não tiver um certo cuidado. Então, vamos ensinar esse truquinho rapidinho. Aqui tem um laço, tá bom? A gente vai no mercado e compra uma laca. Essa aqui é uma laca forte, tá? Uma laca forte pra qualquer tipo de cabelo, entendeu? O importante é que vocês compram mais forte. Tem de vários preços, várias marcas, entendeu? Mas o que importa pra nós é que a gente chega ao objetivo, que é deixar nossos laços duros e bem apresentáveis, tá bom, gente? Então, tá. E as iniciantes? Ó o truquinho do laço duro. Você pega o laço por trás, assim, ó, certo? Move um pouquinho a laca e spray na frente e spray atrás. Uma coisa também, você pode dar uma ajeitadinha, arrumar assim, deixar mais fofinho, porque quando ele seca, ele vai ficar no formato que você deixou, certo? Aqui já está um. Esse aqui, por exemplo, já está passado a laca, né? Aí, ó, você deixa um pouquinho mais fofo, porque conforme você, no formato que você vai deixando, ele vai ficando, ó. Spray a laca por frente e por trás, certo? Aqui está o segundo. Agora, vamos ao terceiro. Você corre, assim, pega ele no bico de pato atrás, ó, spray. Esse aqui eu vou passar um pouco, porque eu já tinha feito spray antes, tá? Ok. E o último que a gente acabou de fazer o vídeo, que é esse aqui, que vai ser lançado agora o nosso próximo vídeo do passo a passo, tá? Ó, na frente e atrás. Ok, meninas? Então, é isso aí. Mais uma dica, vai Silvia Maria, pra aquelas umas que ainda não sabia, porque eu sei que esse truco, muitas de nós artesãs já sabem, tá bom? Então, jóia, meninas. Fica com Deus. Muito obrigada aí por estar me seguindo e até o próximo vídeo. Tchau, adeus, bye, bye. Tchau, adeus.